esta parte aqui é bastante interessante que é a possibilidade de convidar pessoas que regiram às publicações para terem seguidores. Ele agrupou aqui em duas coisas. Isto era uma função isto era algo, eu diria, um truque para aumentar o número de seguidores no Facebook que já existia não desta forma à subida do meta, curiosamente, nunca pensei que eles fossem assumidamente propor fazermos isto, porque isto é uma forma de aumentar seguidores a custo zero, ou diria custo marginal zero, isto significa que se não estão a investir em anúncios, vão ter reações de pessoas que não são seguidoras, podem convidá-las, e é eficaz se estão a investir em anúncios com um custo marginal de zero podem convidar as pessoas para serem seguidoras quem reajou às publicações portanto, é sempre um bom negócio para vocês e é de fazer. Isto resulta em páginas ou pelo menos até agora, em páginas até 100 mil seguidores portanto, até 100 mil tem muito que crescer interage com a conta existente, portanto, a opção de cima que diz convidar amigos é que é para convidarem com o vosso perfil pessoal, para os vossos amigos serem seguidores da página isto é totalmente diferente, atenção e é recomendável, em alguns casos, por exemplo, numa atividade em que a própria pessoa é cara do negócio ou há uma relação próxima, por exemplo na nossa atividade, não é? ou imaginem num consultor, ou num médico, enfim, atividades em que a marca e a pessoa confundem-se então, eu podia ir convidar amigos meus amigos pessoais ou meus amigos do Facebook para serem seguidores da página já a segunda hipótese é recomendável para qualquer página porque eu vou convidar enquanto página, neste caso a página chama-se Martins Digital 360 para toda a gente que fez gosto ou outra reação no Facebook serem seguidores eu até vou vou ver, temos aqui alguns eu até posso tenho duas pessoas que reagiram com ira portanto, se calhar não convido essas pessoas então posso convidar estas do gosto e do adoro cá está ele selecionou 74 convites e vou fazer enviar convites muito bem essas pessoas neste momento estão a receber uma notificação em nome da página profissional não do perfil e vão ter a opção de seguir a página reparem alguém que reagiu a uma publicação significa que que gostou dela ou para essa pessoa foi relevante e portanto ela se calhar não é seguidora porque simplesmente não se lembrou e desta forma acaba por ser uma um complemento para ser seguidora